Garimpou a sua vaga titular na véspera da decisão? Acho que a gente vem trabalhando, independente de quem vai jogar, é o Paulinho que escolhe, a gente tá aqui pra trabalhar. E quem entrar vai dar conta do recado, tenho total certeza disso. Zoninho, não tem que perguntar, né? Corumbaenses, e aí você vai jogar contra o Corumbaenses ou contra o Ponto Porão? É, quem vier eu vou trabalhar, independente de Corumbaenses ou Ponto Porão, eu tô trabalhando no operário, minha cabeça é aqui. Joguei lá sim, é minha cidade, mas aqui meu coração agora é operariano. Mas o seu pai disse que ligou pra você, pra você não jogar contra o Corumbaenses, você tá jogando aqui, é verdade ou não? Rapaz, meu pai torce muito pra mim, cara. É pra mim, ele não ligou pra mim e nem vai ligar, ele vai ligar pra mim entrar lá e fazer meu trabalho, como eu sempre tô fazendo, procurando fazer o melhor. Mas também você tem que matar saudades da Terra Branca, né? Dar umas voltas lá, perto do Rio Paraguai. Rapaz, eu posso falar pra você que vai ter bastante torcedor pra nós lá, que minha família é grande, viu, cara? Eles vão estar todos apoiando nós, mas acho que independente de quem vir, Ponta Porão, Corumbaenses, a gente tem que continuar fazendo o que tá fazendo, trabalhando firme pra poder buscar o resultado. Se for Corumbaenses, você marcar gol, vai comemorar? Cara, o que eu falei, agora eu sou operariano, é o clube que me acolheu, o clube onde eu me sinto bem. Pra mim vai ser um jogo normal, pra mim vai ser como enfrentar o Ponta Porão ou qualquer outra equipe, vou comemorar normal. Agora, nessa reta final, o time tá certo, tá prontinho, seja quem quer que venha, ou Ponta Porão ou Corumbaenses, independe do resultado do passado? Cara, nossa equipe desde o começo do campeonato veio procurando se acertar, começou a se acertar na metade, entrosou bem, tá bem fechadinho ali atrás, no meio tá bem compacto. Acho que formou uma família também, fora de campo conta muito, fora de campo é importante também, não adianta dentro de campo você querer fazer, tá com mil jogadores excelentes e fora de campo não ser uma família. Acho que a gente fora de campo tá sendo uma família e dentro de campo tá correspondendo à altura. Juninho, o placar hoje foi decisivo, principalmente, você achou do seu adversário falta de motivação, por isso o placar mais dilatado? Não, cara, foi o que o Paulinho falou na pré-eleição pra nós, era pra manter o ritmo que a gente vinha mantendo e a gente não tem nada a ver se eles não tão treinando, se eles tão motivados. A gente entrou em campo e buscou a vitória e aceleramos o jogo na hora que tinha que acelerar, diminuímos na hora que teve que diminuir e foi isso aí, deu 10 a 0. Acho que parabéns pro grupo por estar motivado. Julinho, em que pese o campeonato ainda tem mais duas partidas, mas o campeonato da Série A já começou e muitos jogadores estão sendo assediados e esse grupo do Operar é um grupo forte e muitos jogadores são jogadores da Série A, né? Você também já está sendo procurado, alguém já está procurando você pra falar sobre a Série A do ano que vem? Cara, já tive conversa assim, mas deixei bem claro pro Paulo também, que não queria sair, teve uma proposta pra me sair e eu também não quis sair pra poder continuar, é um lugar que eu me sinto bem, não quero sair daqui pra um lugar onde eu não vou me sentir bem. Já conheço o Paulo, conheço a torcida, me senti bem com meus companheiros, acho que todos os jogadores daqui já devem ter proposta, é um grupo excelente, você tá vendo o trabalho que tá sendo feito no campeonato, mas isso aí a gente deixa pra diretoria resolver o que vai fazer. Eu, minha preferência é continuar aqui com o grupo, com o Paulo, se continuar, acho que é isso aí.